ó a cacetada do tilápia ó ó catei e aí galerinha beleza família por aí na arrebentou o castor e aí galerinha beleza família por aí na área tamo começando mais um videozinho maravilhoso abençoado estamos aqui no pesqueiro veneza indaiatuba vocês viram aí né no feed no começo do vídeo a fisgada não sei o que que era mas vamos continuar pescando que vai dar reggae hoje nós vamos pegar peixe pra caramba e aí samuel já comeu já comeu a isca dele tá vendo rapaziada a ju foi no velório do tio dela hoje aí que infelizmente ele veio a falecer seu tota que deus venha confortar o coração de toda a família eu e samuel viemos aqui porque por conta da pandemia não tá podendo ficar com uma aglomeração então a gente não foi lá no velório lá trouxe o samuel para cá para ele poder espalhe ser certo que você vem até um dia maravilhoso abençoado segue nós no vídeo tamo junto família e aí galerinha beleza família por aí na área escapou rapaziada não sei o que era mas olha o que ele fez com o castor olha ele arrebentou o castor fica atento mas não faz nada ainda pode ser que o peixe só encostou na linha também tá esperando aí filho de boa calma aí fica atento calma por enquanto ele deu só uma mexida tá mamando tá mamando peraí tô de olho esperto é tá e aí é o o o cachorro pescador Olha o tamanho da tilápia, o cachorro pescou, mano O cachorro é zica, mano, ele viu o peixe morto, ele não viu, tirou O cachorro é pescador Rapaziada, vocês já viram um pavão branco? Olha só Olha lá Olha o cachorrinho Está muito perto da câmera Olha, rapaziada, o pavão branco Está puxando, daqui a pouco ela vai levar Na hora que ela levar, eu chasquei e arrebento ela O Pedrinho, que é o dono do pesqueiro, filho do dono, né? Dono também Falou pra mim daqui só tem tilápia, rapaziada Só que fisguei um aqui agora há pouco Que arrebentou com o meu castor da minha vida, mano Vamos ver, né? Olha aí, rapaziada, ó Está puxando Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu ver a fisgada Tocar a mão a postos aqui, ó Também pode ser um peixe que só passou e esbarrou também na linha Pode ser também Pela quantidade de peixe que tem aqui no laguinho aqui Possivelmente também é uma chance de isso ter acontecido Mais que a ponta da vara balançou Balançou Olha o Samuel lá A minha vara está puxando Está dando umas beliscadas, tá vendo? Olha a fisgada Fica só vendo Se eu fisgar eu te dou, tá? Tá Rapaziada Está parecendo que mais uma vez a chuva vai estragar a pescaria, ó Agora estrovando Já está começando a garoar Então a gente vai ter que levantar o acampamento e ir embora Rapaziada, então é isso Finalizar esse vídeo pra vocês aí sem beijo Se bem que o cachorro lá pegou um peixe Vocês viram, né? Eu quase fisgou no peixe Lá pra lá É, eu fisguei um aí, mas acabou escapando Ele desbagaçou até o castor É Mas é isso, rapaziada Valeu a diversão Que Deus venha abençoar a vida de cada um Os cachorros daqui são mentirosos O ponto não quer tombar aqui Mas acho que foi tombar aqui É, é isso mesmo Fiquem todos na paz Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família Tenha muita saúde E muita alegria Que Deus venha te abençoar Certo? Família é por aí Pra quem gosta de viajar, pescar, culinária E é uma natureza E é uma natureza E é uma natureza E é uma natureza